Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do FIFA 21. Continuando aí a nossa carreira com o Cruzeiro na Série B. Tivemos um grande jogo no vídeo passado contra o Vascão, contra o Gigante da Colina. E agora é a vez de a gente enfrentar o Fogo, perdão, o jogo contra o Botafogo, né, contra a Estrela Solitária. E agora é a hora da gente enfrentar o Vascão de novo. E a gente ficou no Rio de Janeiro, né, durante a semana inteira. O último jogo que a gente já jogou na semana. Eita, tá caindo. Caiu. Tô botando pra, tentando botar a mini face, mas tá caindo. Mas enfim, deixa eu continuar explicando pra vocês quanto vai carregando. A gente jogou o último jogo contra o Cruzeiro, contra o Botafogo. E a gente jogou muito bem. O jogo foi muito truncado no primeiro tempo. Só que a volta, o segundo tempo, a gente foi muito bem, cara. A gente foi muito bem. A gente conseguiu construir uma boa vantagem, uma boa vitória. E agora, acabou que parece que o Vasco passou, né, o Cruzeiro, na liderança, na vice-liderança. A gente praticamente segue só contando os dias, né, pra o retorno à Série A, né. A gente já deu uma boa, um bom domínio, uma boa adiantada. Inclusive, acho que a busca já não estamos nem tão preocupados com o... Com o subir, mas sim em ser campeão mesmo. A gente tem uma boa vantagem também. Então, a gente tá tentando buscar esse título. Eu vou tentar botar aqui de novo. Se não entrar, aí vocês já viram que eu tô tentando botar aqui a mini face. Se não entrar, não entrou. Mas, como eu tava dizendo, então, a gente tá buscando aí, tentando buscar esse título agora, né. Tem 16 pontos. É, não tá entrando. Não vai entrar mesmo, pessoal. Vamos sair, então. Vamos sair muito fácil mesmo. Tem hora que vai. No vídeo passado tava funcionando. Daí eu desliguei. Liguei de novo o jogo pra gravar agora esse vídeo. No intervalo aqui do jogo de São Paulo. Vamos, então, pra esse jogo, pra continuação, então, contra o... Contra o... Contra o Vascão. Primeiro jogo... O jogo de ira, se não me engano, a gente ganhou do Vasco. Não foi... Eu acho que o jogo contra o Botafogo foi mais complicado no... No Mineirão. O jogo contra o Vasco foi... Contra o Vasco foi um pouquinho mais tranquilo. Mas o Vasco atualmente ocupa a posição de vice-líder do campeonato. Então, isso pesa bastante. A gente vai jogar também em São Januário, fora dos nossos domínios. Isso pode ajudar em favor da equipe vascaína. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. A gente tem o artilheiro do campeonato, né? O Marcinho segue na artilharia da competição. Com o Cabo, né? Que a gente enfrentou na vice-artilharia. Temos agora que enfrentar o Merinches e o Cano. São os artilheiros do Vasco da Gama. E vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos lá, então. Vamos ter uma coletiva rápida e pré-jogo. Antes da partida. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início às perguntas agora. Tentar conquistar mais esses três pontos. Lembrando, pessoal, sempre que você que está acompanhando a série, está gostando... Está achando legal? Fica ligado sempre. Estou gostando muito, pessoal, do feedback que vocês estão dando, sabe? Vocês estão dando feedback muito legal. Falei isso no último vídeo. Vou repetir. A resposta que vocês estão dando para essa série está bem interessante, né? Eu quero... Eu gosto muito de FIFA, né? Eu quero botar o FIFA forte no canal como uma série sempre, né? E para isso depende muito da resposta que vocês dão, né? Então, se estão dando uma resposta muito boa, a gente vai só continuando. O pessoal está desesperado por novos episódios. Então, tentando gravar o máximo que eu consigo aqui para vocês. A gente vai com Lucas França, Oregoela, Ramon, Brock, Rússio, Adriano, Matheus Barbosa, Felipe Augusto, Marcinho e Pote, que no ataque o Bissoli. O mesmo time de sempre. A nossa equipe do Cruzeiro para enfrentar o Vasco da Gama. Sem nenhuma mudança. Ninguém desfalcando o time nem nada. Essa é a nossa equipe para tentar buscar mais 3 pontos. Aí e ficar... Se a gente derrotar mais uma vez o vice-líder, a gente fica muito bem aí, muito bem adiantado na... na busca pela... na busca pelo título mesmo, né? Acho que a gente vai abrir o quê? 19 pontos, no mínimo aí, eu acho. Para o segundo colocado. 19 ou 18 pontos. Sei lá. Ou até 17. Mas faltando... Vão faltar... Depois desse jogo vão faltar 9 partidas só. Para acabar. Eu nem sei quantos jogos a gente ainda faz contra times top 8 ainda, né? Então isso pesa muito. E outra coisa também que eu queria falar. Se você está gostando também, né? Da série, gostando dos vídeos. Sempre não se esqueça, pessoal. Sempre deixar aquele like. Ajuda sempre muito. Like é uma arma poderosíssima que vocês têm na mão. para ajudar aí, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo. Então, usem à vontade, tá? Sempre deixem um like no vídeo. Não tenham medo. Pode deixar que ajuda bastante, né? É muito favorável aí para a gente. Vamos para esse jogo então, né? Você vai ver o PES, né? Falar em PES, né? Como será que vem o PES 22? Né? Muito expectativa, né? Dizem as más línguas que as informações de lançamento deles saem junto com as informações do FIFA. Então, estamos acompanhando aí no mercado de games aí para saber o que está acontecendo, né? Já a Electronic Arts, né? A EA tem o FIFA 22. Deve sair na formação da EA Play, né? Eu acho, se não me engano. Vai sair no dia 22 de julho. Marcinho. Tocou aqui no Felipe Augusto. Rolou. Rápido, tocou. Pode que... Com a bola só cruzar. Aí, a tentativa ali, Fernando Miguel ficou com ela. Uma boa chegada do Cabuloso. Boa. Faz o passe isso. O Lobisoli. Só servir no meio. Só bater. E é só guardar. E o gol do Cruzeiro. Nosso time sempre com muita intensidade. Começando os jogos. Adriano. Abre o placar. 1x0, Cabuloso. Simplesmente o início, sempre o início dos avassaladores aí do time, né? Olha lá, o toque ali. E a finalização. A marcação vem em cima, mas quando a marcação vem em cima, a gente já posicionou para chutar no canto mesmo, né? E aí a bola saiu bem lá perto, olha. Bem na costura para abrir o placar. O Anderley não acredita. Mas é isso aí, professor. Estamos ganhando, Adriano. Faz aí o seu quarto gol na Série B. Que comemora muito. 1 para o Cruzeiro. 0 para o Vasco da Gama em plena São Januário. A gente vai caminhando a passos largos aí em busca do título. Adriano jogou a bola para o Marcinho. Marcinho pode dar o tapa. Pissoli devolveu para o Marcinho o gol. E o gol do Cruzeiro. Marcinho. É isso aí, pessoal. Estamos sem dó nem piedade. Atropelando adversários. Marcinho e Bissoli. Que dupla, hein? Que dupla. Mais um gol para o artilheiro do campeonato. Buscou a tabela. Finalizou bonito e fez o gol. É isso aí. Comemora ali o Marcinho para o seu 23º, eu acho. 22º gol na Série B. Marcinho. Está lá. 2 para o Cruzeiro. 0 para o Vasco da Gama. Aqui é que time, pessoal. Que time se tornou essa máquina chamada Cruzeiro. Eita, deixando o Castanvim ali. Opa, contra-ataque. Bora na referência. Boa, Brock. Só que ela ainda permanece com o Vasco. E é o Matos. Boa, Felipe Augusto. Foi bem também. Eita, deixamos escapar. Fácil. Foi no fundo. Vai tirando espaço. Rolou no meio. Não, cuidado. Bela travada. Alan Rush aparece bem. Travou ali esse canteio. Enquanto isso a gente reviu o gol do Marcinho, né? Foi mais bonito a jogada do que propriamente a finalização, né? Ele deu o passe. O Bissoli se deslocou e depois jogou a bola no vazio. Marca. Aí, boa. É batida boa. O Lucas França pegou. Marco Júnior. Boa. E agora contra-ataque. Vamos lá, Felipe Gomes. Contra-ataque, mas contra-ataque mesmo. Muito bom. Tamo no mano a mano. Ah, não deu pra cruzar. Travou a defesa. Escanteio. E aí, comemora a torcida do Cabo Luso. Aqui em São Januário. Vamos lá. Cruzamento veio no capricho. Veio a cabeçada. Fernando Miguel salvou. A cabeçada do Ramon ali. Veio de novo a cobrança. Ele disputou ali com o zagueiro. Conseguiu cabecear. Ainda foi atrapalhando ali Fernando Miguel Bissoli. Se fosse na vida real, era falta ali. Mas tudo bem. Justo não quis marcar. Porque aqui no jogo ele não marca. Vou descanteio. Cruzamento é bom. A cabeçada foi do Felipe Augusto. E a bola foi pra fora. Era pra ter tentado ajeitar o treinamento. Ele tentou escorar lá pro outro lado na segunda trave. Não conseguiu encaixar. Tiro de meta. Castan fez o passe. Coisa perigosa. Boa, Lucas. Saiu bem. Saiu bem. O Lucas França ficou com ela. Potkir viu a passagem. Dorejuela e Tane já jogou. A oportunidade é boa. Vem o cruzamento. Vem o capricho. Vem a cabeçada do Matheus Barbosa. Ele jogou pra fora. Era a chance do terceiro gol. O Vasco tá adiantando as linhas. Então a gente tá explorando aí em velocidade as jogadas. Quase, quase. Mas ela vai pra fora de novo. Marcinho. William Potkir viu de novo a Eruela. Joga na área de novo com força. Jogou pra bola escutada. Ela tá viva ainda. Brigou. Vai sobrar aqui. Dominou o Adriano. Encarou. Breakou. Viu a passagem de alguém na área. Tentou. Fernando Miguel Trumbo. Ali o Ricardo Graça ficou com ela na sobra. E o Vasco aí tá saindo contra-ataque. Bom, a gente apertou bem a marcação ali. O pior já passou. Boa. Brock de novo. Primeiro tempo perde a acabar e acabou. Final do primeiro tempo. Bela atuação nossa. Principalmente no começo. Quando o Vasco entrou no jogo mesmo, já tava perdendo pro 2x0. E aí eles começaram a tentar vir pra cima. A gente começou a explorar cada vez mais as jogadas em profundidade. E aí das duas jogadas, quase saíram dois gols também. É isso aí. O Botafogo tá ganhando da Ponte Preta tentando recuperar a vice-liderança. Vamos lá. Segundo tempo. Parcinho. Deu o passo pro Bissoli. Bissoli viu a passagem, jogou aqui. A gente troca passes. Vem buscar a referência. É isso. Bissoli. Ai, quase castanho, pelo bem. Foi uma boa jogada. Jogou ali na referência, tentou abrir o espaço, quase encaixou. Bola lançada. Benites. Tira aqui o espaço. Cortou pelo meio. Tirou de novo. Léo Matos. Marcação tá boa. Lá vem o Vasco tentando vir pra cima. Benites. E aí saiu com bola e tudo. Bela marcação. E vai mudar. Vai mudar o Vasco aí. Vai embora o Bruno Gomes entrando no Juninho. Mudança aí no Gigante da Colina. Mudança aí na equipe Cruz Maltina. Potker. Bissoli rolou. Ai, a batida foi ruim do Marcinho. Dava até pra ter carregado, mas eu queria tentar surpreender. Olha lá. Olha. Mas aí não pegou em cheio. Se pega em cheio era mais um. E vai mudar de novo o Vasco. Quem é que vai entrar agora? Vai embora o João Pedro e vai entrar o Tales Magno. Tá aí a mudança também. Mais uma segunda do Vasco. Potker com o Bissoli. Rolou pro Marcinho. A zaga recua. Ele cortou. Ele bateu na trave. Marcinho. A defesa recuou ali na entrada do do volante. Acho que foi o Adriano. Não sei. E aí ele fez a jogada. finalizou, mas ela caprichalamente pegou na trave. Olha o goleirão saindo aqui na coragem. Fernando Miguel. Quase que é o terceiro gol pro Cabuloso. Eita, aí Vinhês agora. Cano jogou no fundo. Benítez. Recompõe aí, time. Poli chicada. Nossa, Tchuninho. Que lance. Que posição perigosa, hein. E aí vai mudar agora o Cruzeiro. Vamos trocar. Felipe Augusto sai. Entra o Marco Antônio. Nossa primeira mudança aí na equipe. Vem aí o Marco Antônio pra jogar. Ele sempre, né, o décimo segundo jogador. Tá sempre entrando aí na equipe. Marcelo tocou. Potker. Pissoli abriu. Florejoela. Levantou a cabeça. Cruzamento foi fechado. Da mão ali do Fernando Miguel. Benítez abriu com o Léo Matos. Pode cruzar. A gente tenta tirar espaço. Girou. Ainda o Léo Matos. Volta. Veio o cruzamento. Moreu com ela. Apareceu ali na primeira trave. Marcinho. Ah, o cara trombou. Atrapalhou a jogada. Atrapalhou a animação do passe. E o Ninho tocou de novo. Cano bateu. Pegou na defesa. E agora contra-ataque mais uma vez. A gente acelera o jogo lá. Matheus Barbosa. Vem, 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 vem. Marcinho tocou pro Bissoli. Desarmado ainda. Nossa. Tocou. Ajeitou pro Matheus Barbosa. Matheus Fernando Miguel. Pegou. E comemora. Porque acertamos. Foi certinha a jogada. Certinha a jogada de contra-ataque. A pancada. E olha como se esticou todo ali. Fernando Miguel. E comemora. O jogo vai ter o último lance agora. O último lance. Escanteio do Marcinho. Do artilheiro do campeonato. Se prepara. Pra fazer a última cobrança da partida. Vai rolar uma substituição ainda. Vai embora o Castanpa. Entrará do Miranda. Mudança aí. A última. Da equipe Cruz Maltina. Vamos lá. Cobrar. Fazer a última cobrança. Quem sabe. Algo interessante. E a cabeçada. Foi trombada ali. Fernando Miguel defendeu. E acabou. Final de jogo. Boa atuação. Apesar de a gente ter feito 2x0 no começo. A gente continuou pressionando. Continuamos jogando bem. O Vasco tentou alguns lances. Mas a defesa está muito bem também. O sistema defensivo encaixou de uma forma que complica para os adversários jogarem. E aí o artilheiro do campeonato. Indo embora. Marcinho. Bela vitória. Pro. Cruzeirão. Pro. Cabuloso. 2x0. E se não me engano. O Botafogo acho que venceu. Então o Botafogo retoma a vc-viderança. Que ele perdeu na rodada anterior. Quando enfrentou o nosso time. É isso aí. Vamos continuar. Com essa boa atuação. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Agora que a gente vai avançar. Relatório da base. Isso é interessante. Ah, mas não é isso que a gente quer não. Ah, o Bissoli vai embora. E o Matheus Barbosa também. Bissoli é da onde? Do Palmeiras, será? Aqui não fala da onde ele é, né? O que não fala da onde ele é? Ué, tem um lugar que fala da onde ele é. Aqui só fala jogadores que a gente emprestou. Não fala jogadores que estão emprestados pra gente aonde eles são. É, então a gente vai perder o Bissoli. O que abre uma preocupação. Se bem que a gente tem um jogador bom no ataque, né? Tem o Thiago aqui, ó. Que pode entrar a partir da próxima temporada. O garoto também 20 anos de idade. Bom jogador, pode entrar. A gente tem o Zé Eduardo e o Riquelmo aqui se preparando ainda. São dois jogadores aí, ó. Principalmente o Zé e o Riquelmo. Então a gente tem opções, a gente tem, tá ligado? Então não há muito que a gente se preocupar, não. Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui os nossos próximos jogos. De enfrentar o Náutico, depois Sampaio Corrêa. É isso, né? É o Náutico, depois Sampaio Corrêa. Vamos dar otimizado debaixo da tabela. Compete botar os principais pra jogar contra o Náutico. E depois quem estiver bem em frente, Sampaio Corrêa. Dois jogos seguidos. Mas que dá pra gente levar dessa forma. Vamos levar então aí nesse vídeo. Vamos levar, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gostou muito do empréstimo. Dá pra renovar o empréstimo do Bissoli e do Matheus Barbosa? Deixa eu ver se dá pra renovar os empréstimos. Eu acho que eu teria que fazer proposta. Eu nunca renovei empréstimo, cara. É, não tem como. É, os dois vão embora mesmo. É, infelizmente. E falta um mês só. Estamos em novembro. Ah, tá. Vai acabar em dezembro. Tá, beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui. Porque tem um jogador no banco que eu não preciso atar. Quem é que tá fora? Ah, o Giovanni. Tá bom assim mesmo. Vamos lá. Vamos passar esse jogo aqui. Acho que ganhou de 3x0. Gol do Potker, do Bissoli e do Adriano. É isso aí. Mais uma vitória. Nossa, 75 pontos. Palmeiras ganhou a Sul-Americana. Que legal. Palmeiras ganhou a Sul-Americana. O melhor ganhou a Sul-Americana foi o Viseu, né? Do Ceará. É isso aí. A gente vai galopando, cara. Nós temos 23 pontos. São ainda há 24 pontos disputados. Então, o jogo contra o Sampaio Correia é o jogo do acesso. Não, contra o Brusque, perdão. Sampaio Correia, não. Brusque, desculpa. É o jogo do acesso. Então, vamos deixar o jogo do acesso para trazer para vocês, né? Porque daí, deixa eu ver. Vai faltar 31 jogos. Vai faltar 7. E aí, 7 são 21 pontos. O time do Vasco, se vencesse todas, chegaria a 80 pontos. Se vencesse os 8 jogos, ganharia 24, chegaria a 80. Então, a gente está, tipo, a 5 pontos do título. E se o Vasco perder, o Vasco pega aqui. O Vasco pega a ponte preta. Se o Vasco não for bem contra a ponte preta, a gente já praticamente se garante. Porque ele vai ficar faltando 2 pontos. Só que aí, tira um jogo. Aí já está garantido, né? Aí já está praticamente garantido. Vamos ficar... Vamos ficar com uma vantagem de... De... Hoje não. Hoje a vantagem é de 19. Perdão, pessoal. Esquece que eu falei. A vantagem seria em relação ao Curitiba. A nossa vantagem hoje é de 19 pontos em relação ao Vasco. Então, ainda falta mais tempo. Mas o jogo contra o Curitiba é o jogo do acesso. Basta uma vitória. Hoje, para... Porque daí o... Na verdade, basta um empate. Dependendo do que o Curitiba fizer, basta um empate. E o Guarani pega o Operário. Se a gente empatar, a gente vai fazer 76 pontos. Vão faltar 21 pontos a serem disputados. E aí, se ganhar 24 ali... É, sem a gente empatar, a gente está praticamente dentro. Porque daí o Guarani e o Curitiba só vão conseguir alcançar em número de pontos. Em número de pontos e em vitórias não vão alcançar. Tá? E para entender mais ou menos... Então, a gente está bem favorável. Próximo jogo, então, muito provavelmente é o jogo do acesso. Trazer para vocês, então. Estamos juntos. Não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal. Você que é novo, seja muito bem-vindo. E compartilhe os vídeos e também me siga nas redes sociais. Tá bom? Está tudo na descrição do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.